Bem-vindas, amantes de tatuagens! Hoje mergulharemos no fascinante mundo das tatuagens na mão para mulheres. Se você está em busca de designs delicados e femininos, você está no lugar certo. Vamos explorar juntas as últimas tendências e ideias encantadoras para tatuagens femininas na mão. Tatuagem na mão para mulher. As mãos são telas perfeitas para expressar a sua feminilidade e personalidade única. Vamos descobrir como transformar esse espaço em uma obra de arte delicada. Designs de tatuagem na mão feminina. Dos minimalistas aos mais elaborados, apresentaremos uma variedade de designs que se adaptam a todos os estilos. Desde flores intricadas até símbolos que representam força e beleza, há algo para cada mulher ousar expressar sua singularidade. Tatuagem feminina na mão delicada. A delicadeza é a chave para muitas mulheres que desejam adornar suas mãos com tatuagens elegantes. Vamos explorar designs que equilibram perfeitamente a beleza sutil com um significado profundo. Flores encantadoras. As tatuagens florais são uma escolha clássica e atemporal. Rosas, lírios ou cerejeiras. Descubra como essas flores podem se tornar parte integrante da sua expressão artística. Símbolos com significado. Se você busca significado em cada traço, explore símbolos que representam amor, coragem e autoconfiança. Cada tatuagem pode contar uma história única sobre quem você é. Minimalismo com elegância. Menos é mais, especialmente quando se trata de tatuagens na mão. Descubra como designs simples podem criar um impacto forte e sofisticado. Escolhendo o design perfeito, encontre inspiração, mas também certifique-se de escolher um design que ressoe com sua personalidade. Sua tatuagem deve ser uma extensão autêntica de quem você é. Cuidados pós-tatuagem. Após o processo de tatuagem, é essencial cuidar bem da sua nova obra de arte. Compartilharemos dicas valiosas para garantir que sua tatuagem permaneça vibrante e bonita ao longo do tempo. Esperamos que este vídeo tenha inspirado e ajudado você na jornada emocionante de escolher uma tatuagem na mão perfeita. Lembre-se, cada marca em sua pele conta a sua história única. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe para espalhar a inspiração. Até a próxima, e que suas mãos sejam sempre telas de expressão e beleza. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Para, 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 para tudo. Está gostando do vídeo? Deixe o joinha abaixo. Bora comigo seguir o vídeo. Deixe o joinha abaixo. Até a próxima.